MC que moleque, e essa é a minha vitória Moleque sofredor, criado na favela Nascido na perifera e hoje canto fã cavela Pra quem desacreditou, olha o menino aí Mais um sonho realizado, virou MC A minha vitória chegou, a estrela brilhou Deus abriu meus caminhos, a lua iluminou Pros que me fortaleceram, prometeu não esquecer Pros que enfraqueceram, assim vou fortalecer Me julgaram como ninguém tentando, a minha fé Hoje me aplaudi de montão, vai vendo como é que é No baile eu vivia curtindo, vai o som dos amigos Querendo ter a vontade de ver eles me curtindo Hoje canto meu novo som, tendo a glória Esse pelo que sou, essa é a minha vitória Acreditei, você pode acreditar Eu conquistei, você pode conquistar Os verdadeiros jogam o dedo pro ar Eu tô na pista miliano e essa é a minha história Acreditei, você pode acreditar Eu conquistei, você pode conquistar Os verdadeiros jogam o dedo pro ar Eu tô na pista miliano e essa é a minha história Eu tô na pista miliano Eu tô na pista miliano e essa é a minha história Moleque sofredor, criado na favela Nascido na periferia e hoje canto Oi, cabelo, pra quem desacreditou Olha o menino aí Mais um sonho realizado, virou MC A minha vitória chegou, a estrela brilhou Deus abriu meus caminhos, a lua iluminou Pros que me fortaleceram, proberto eu não esquecer Pros que enfraqueceram, assim vou fortalecer Me julgaram como ninguém tentando A minha fé, hoje minha ponte de montão vai vendo Como é que é, no baile eu vivia curtindo Vai o som dos amigos, querendo ter a vontade De ver eles me curtindo Hoje canto meu novo som, tendo a glória Esse pelo que sou, essa é a minha vitória Acreditei, você pode acreditar Eu conquistei, você pode conquistar Os verdadeiros, joga o vento pro ar Eu tô na pista miliano e essa é a minha história Acreditei, você pode acreditar Eu conquistei, você pode conquistar Os verdadeiros, joga o vento pro ar Eu tô na pista miliano e essa é a minha história Eu tô na pista miliano e essa é a minha história